reflexões em tempos de pandemia. Um evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em parceria com o Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas. Esse evento pretende, mais uma vez, trazer a público um debate extremamente pertinente que se depreende do pensamento de Nietzsche sobre o papel das forças na configuração da vida. De modo especial, quando a vida é ameaçada, como nos tempos pandêmicos que hoje vivemos. Fazendo uma breve rememoração de nosso evento no dia de ontem, tivemos a oportunidade de discutir proficuamente em torno de alguns pontos que ajudam a problematizar o atual cenário pandêmico. Num primeiro momento, fomos brindados por uma excelente exposição que trouxe a famosa expressão A Morte de Deus para pensar os tempos pandêmicos com a morte de diversos paradigmas que até então se mostraram onipotentes, principalmente no campo político. Na sequência, refletimos como dos meandros do pensamento de Nietzsche se depreende uma filosofia que é terapia da cultura, de onde se pode pensar o advento da grande saúde. Hoje, teremos a oportunidade de acompanhar mais quatro conferências. E, por isso, chamo apenas a atenção a uma pequena modificação que realizamos em nosso programa. Por força maior, em virtude dos problemas técnicos, o professor Hernani Chaves, que estaria alocado para o dia de ontem, falará, então, hoje, e terá espaço como primeira conferência. E, por isso, então, eu passo imediatamente a apresentação dos professores que farão as suas exposições. O primeiro deles, o professor doutor Hernani Chaves, a quem damos as boas-vindas, é professor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Pará, onde é professor permanente do PPG em Filosofia, do PPG em Antropologia e colaborador no PPG em Psicologia. É pesquisador do CNPq e realizou o estágio de pós-doutorado na Universidade Técnica de Berlim e na Baumhaus Université em Weimar, na Alemanha. Foi pesquisador visitante na Universidade Técnica de Berlim e autor de No Limiar do Moderno, estudo sobre Friedrich Nietzsche e Walter Benjamin e Michel Foucault e A Verdade Cine. Publicou artigos e capítulos de livro no Brasil e no exterior. É também tradutor de obras de Friedrich Nietzsche, Walter Benjamin e Sigmund Freud. Na sequência, apresentará a sua comunicação o professor doutor Luiz Eduardo Rubira, que possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado em Filosofia na Universidade de São Paulo, com estágio de estudos na Université de Rames-Champagne-Ardennes, França, e pós-doutorado em Filosofia pela Université de Rames-Champagne-Ardennes. É professor adjunto de Filosofia na Universidade Federal de Pelotas, membro do grupo de estudos Nietzsche, do GT Nietzsche e da Ampov, do grupo internacional de recherche sur Nietzsche, e editor associado da revista Dissertácio. Atua na área de Filosofia, com ênfase em ética e história da filosofia moderna e contemporânea. Suas linhas de pesquisa são Nietzsche e Filosofia Política Contemporânea e têm como foco os seguintes temas moral, tempo, valores, transvaloração e eterno retorno. Na sequência, teremos a oportunidade de ouvir a exposição do professor Dr. Angelo Marinucci, que... Professora Dilson, alguém ativou o seu mudo sem querer. Pode ligar o microfone de novo, por favor? Obrigada. Já ativei. Obrigado. Então, o professor Angelo Marinucci, ele possui experiência na área de Filosofia, com ênfase principalmente nos temas Caos, Determinismo, Não, Linearidade, Biologia, Wittgenstein, Nietzsche, e também como campos de especialização, Filosofia da Ciência, Filosofia da Física, Filosofia da Biologia, História da Ciência Moderna, História da Matemática Moderna, Filosofia da Linguagem, Hermenêutica Filosófica, História da Filosofia. Atualmente é professor no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. E, por fim, temos a honra de recebermos também a professora doutora Mônica Caniolini, que é doutora pela Universidade de Buenos Aires, em cuja Faculdade de Filosofia e Letras foi licenciada em Filosofia. Nesta mesma faculdade, desempenha o trabalho como professora regular de Metafísica, onde também trabalha problemas especiais em Metafísica e Filosofia da Animalidade. E, como diretora do mestrado em Estudos Interdisciplinares de Subjetividade, é também investigadora principal do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas. Autora de algumas obras importantes da razão imaginativa, identidade e ética, na obra de Paul Ricoeur, Nietzsche, Caminho e Demora, Moradas Nietzscheanas de Si Mesmo, do Outro e do Entre, Derrida, um Pensador do Resto, Estranhos Animais, Filosofia e Animalidade no Pensar Contemporâneo. E, também, além de outros trabalhos que a professora também tem, é autora de numerosos artigos em revistas especializadas e outros meios, dedicada à temática nietzscheana e pós-nietzscheana, dirige também a revista Instantes e Azares, escrituras nietzscheanas e perspectivas nietzscheanas. Nós pedimos que, durante o evento, permaneçam com todos os microfones e câmeras desligadas, apenas se utilizem desses recursos aqueles que forem fazer uso da palavra. Então, nós vamos proceder da seguinte forma, os professores, na ordem como eu aqui apresentei, irão fazendo as suas apresentações, serão até meia hora para fazerem a sua apresentação, e, ao final, faremos o nosso debate. E, para isso, vocês poderão usar o chat e, assim, então, poderemos fazer o debate. Ou, mesmo, também, se quiserem, poderão abrir a câmera e o microfone e fazer diretamente a pergunta. Por isso, então, damos início ao evento e desejo a todos que tenhamos um bom evento e passo imediatamente a palavra ao professor Hernani Chaves. Professor Hernani, seja muito bem-vindo. Boa noite a todas e todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu quero, inicialmente, dizer da minha alegria, da minha satisfação, mesmo à distância, mesmo aqui do extremo norte do Brasil, de estar presente nesse evento na Unicinos. Eu tenho um grande vínculo afetivo e um vínculo afetivo e um vínculo acadêmico com a Unicinos, com o pessoal da psicologia, da psicanálise, na URGS, e com os meus colegas e amigos da filosofia da Federal de Pelotas. Essa é uma forma, nesses tempos tão difíceis, da gente se reencontrar, da gente se ver, da gente debater, da gente conversar. Pena que não possamos fazer o que tem de melhor nos colóquios, que é o depois do colóquio. Então, com isso, agradeço especialmente a gentileza do professor Feila, o organizador desse evento, pelo convite. Não deixo de deixar de manifestar a minha alegria por estar aqui. Bem, quando me foi solicitado um título, mesmo que provisório, para o meu trabalho, que eu vou falar aqui hoje, eu pensei em tomar como ponto de partida o aforismo 125 de Humano Demasiado Humano, volume 2, exatamente... Desculpe, eu errei o nome do... O aforismo 83 de Humano Demasiado Humano 2, o Andarelo e Sua Sombra. E quando eu pensei em tomar esse aforismo como referência, eu estava pensando exatamente que nesses tempos que nós estamos vivendo, uma das figuras fundamentais e importantes desse debate é justamente a figura do médio. Pensei também no embate e no debate que aconteceu no Brasil e continua acontecendo entre a figura do médico e as razões políticas. As razões políticas se subtende também às razões econômicas e também às razões religiosas. Esse foi, digamos assim, o motivo que me fez dar uma olhada mais de perto para determinadas passagens da obra de Nietzsche em que a figura do médico vai ganhar um destaque fundamental. Eu diria que a figura do médico é uma das figuras fundamentais do pensamento de Nietzsche. Entretanto, não vai ser possível aqui que eu possa, digamos assim, falar de todas as formas, de todas as perspectivas quais Nietzsche aborda a figura do médico. Isso é difícil no tempo em que nós estamos aqui temos disponível. Eu gostaria, então, nesse momento, de destacar dois aforismos, todos de um ano demasiado humano, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque eu sempre considero que os livros de aforismos da chamada segunda fase do pensamento de Nietzsche nunca receberam a importância que lhes é devida no Brasil. Evidentemente, com isso eu não quero dizer que não se tenha atentado para esses livros. eu quero apenas dizer que é flagrante a discrepância de estudos e de trabalhos entre as obras do jovem Nietzsche, em especial O Nascimento da Tragédia, e as obras do terceiro período, em especial Zaratustra e Genealogia da Moral. Bom, então, com isso, eu quero destacar as obras do segundo período e, ao mesmo tempo, dizer que eu não considero o segundo período como um período intermediário, no sentido de um período de passagem do primeiro para o terceiro. Eu considero que, justamente, a partir de um ano e demasiado humano, Nietzsche está construindo a sua filosofia. Ou seja, a filosofia de Nietzsche, propriamente dita, não aparece apenas a partir do Zaratustra. Ela já está construída em vários aspectos nos livros do segundo período. Esse é um ponto importante, então, para a minha escolha desses dois aforismos aos quais eu vou me referir no decorrer da minha exposição. A minha segunda consideração é que eu vou ler esses aforismos no interior das questões que me mobilizam nos últimos anos, que são as questões relativas à biopolítica, à presença de Nietzsche no debate sobre a biopolítica. Eu não vou voltar aqui a falar sobre a biopolítica, etc., etc., etc. Não vou fazer isso, mas eu vou, de antemão, dizer que o pano de fundo é justamente o debate das questões da biopolítica com o pensamento de Nietzsche. Me parece que essa referência é importante justamente para que nós possamos dar o destaque merecido para a figura do médio no pensamento de Nietzsche. Porque esse pano de fundo, que é o pano da discussão da biopolítica, estão presentes intérpretes fundamentais, como Roberto Espósito, como Vanessa Leme, como Mônica Craniolini, por exemplo. Não vou me referir explicitamente, não vou fazer referência de notas, de rodapé, mas esses intérpretes, essas duas intérpretes e mais o Roberto Espósito, eles estão como pressuposto, como pano de fundo da maneira pela qual eu vou ler esses alforismos. Ok? Terceira observação é que eu vou me reportar brevemente aos textos de Juventude de Nietzsche. para mostrar qual é o deslocamento que as referências à figura do médico vão sofrer nos textos dos livros de aforismos do segundo período. e vou me referir rapidamente ao terceiro período. Rapidamente ao terceiro período. É um terceiro período que, por causa da figura do padre ascético, do sacerdote ascético na genealogia da moral, é um dos grandes pontos neovrágicos nessa discussão entre Nietzsche e a biopolítica. eu vou me referir rapidamente apenas ao terceiro período, vou me referir rapidamente apenas ao primeiro período, ao primeiro período, mas eu quero me concentrar um pouco mais no segundo período, nesses dois aforismos que eu vou comentar aqui. Entretanto, eu vou começar me referindo a uma passagem do prefácio da Gaia Ciência, do prefácio de 86, por conseguinte, no terceiro período, da sessão 2. Porque essa passagem, ela me parece extremamente significativa para que nós possamos entender uma primeira ligação importante da figura do médico que o torna uma figura central no pensamento de Nietzsche, que é a ideia de que um médico do futuro é absolutamente coetânea a ideia do filósofo do futuro. Então, a citação é a seguinte, espero ainda que um médico filosófico, então é importante, não é um filósofo médico, é um médico filosófico, no sentido excepcional do termo, alguém que persiga o problema da saúde geral de um povo, de uma época, de uma raça, da humanidade, tenha futuramente, médico do futuro, a coragem de levar ao cúmulo a minha suspeita e de arriscar a seguinte afirmação, em todo o filosofar até o momento, a questão não foi absolutamente a verdade, mas algo diferente, algo como a saúde, como o futuro, como o poder, como o crescimento, como a vida. Então, acho que esse trecho do prefácio de 86 a Gaia Ciência, ele é muito significativo para mostrar essa importância da figura do médico no pensamento de Nietzsche e porque ele enuncia a ligação indissociável entre o médico e o filósofo, porque acaba atribuindo como o problema fundamental da filosofia desde sempre, não sendo o problema da verdade, mas o problema, digamos assim, de uma certa maneira de viver, de um modo de viver. Em última instância, como o próprio texto diz, que a preocupação da filosofia foi muito mais uma preocupação com a vida. Essa referência pode ou nos faz retomar essa afirmação perempitória existente num fragmento póstumo do inverno de 1872-73, é o fragmento 2311, que se intitula, é um fragmento que é apenas um título, esse famoso título O Filósofo como Médico da Cultura. E agora, então, eu faço algumas observações sobre o primeiro período. Ora, essa afirmação, o filósofo como Médico da Cultura, ela está no contexto das preleções de Nietzsche à filosofia na época trágica dos gregos. A época trágica dos gregos ela é a época trágica dos gregos ela é, no caso de Nietzsche, nesse texto, a dos filósofos que ele chama de pré-platônicos. Ele vai dizer que nessa época a dos pré-platônicos os filósofos não são apenas pensadores, mas eles são pessoas vivas. Eles são, ao mesmo tempo, diz Nietzsche, poetas, filósofos, políticos, médicos. Nós podemos dizer que os dois textos de juventude que nós chamamos de juventude de Nietzsche em que a implicação entre a figura do médico e do filósofo se faz com mais clareza é o texto da segunda consideração extemporânea e também Schopenhauer como educador. Por exemplo, em Schopenhauer como educador, ele diz que os filósofos pré-platônicos são uma incorporação da verdade, mas que a verdade do filósofo nesse momento aparece, eu cito Nietzsche, nas suas rugas, na sua ação, no seu vestuário, na sua alimentação, nos seus costumes, muito mais do que no falar ou mesmo no escrever. Essa observação é o que é professor, alguém desativou o seu áudio, pode ativar de novo, por favor. Ok, então, eu retorno, né, para dizer, então, que essa referência aos filósofos pré-platônicos no texto Schopenhauer como educador, destaca o ideal do filósofo como educador. Ora, se o filósofo é um educador, mas se a preocupação do filósofo e a ideia da incorporação, a ideia da verdade que o filósofo pré-platônico percebe é indissociável da sua maneira de viver, então, o ideal do filósofo como educador passa, necessariamente, pela construção de um certo ideal de saúde, de corpo, de um certo modo de enfrentar as vicissitudes das doenças, das enfermidades, não é? Nós poderíamos dizer, por exemplo, que já está no horizonte do Nietzsche, nesse momento, essa ideia que vai ser desenvolvida posteriormente, que é a ideia da grande saúde, não é? Ora, além disso, a ideia do educador aqui significa muito mais que o filósofo educa pelo seu modo de vida do que pela sua obra, não é? bom, esse é, então, um ponto importante do texto Schopenhauer como educador. Uma outra coisa importante no pensamento já do jovem Nietzsche é a sua concepção de cultura. Nessa medida, na medida em que o modo de vida, a maneira de viver, é tão importante e, às vezes, mais importante do que a especulação teórica em busca da verdade, é de que a cultura não é simplesmente algo que se acrescenta à vida, como se a cultura fosse uma espécie de roupa que envolve ou que esconde o corpo. Ao contrário, o filósofo pré-platônico celebra uma certa relação com a vida que destaca a sua naturalidade, a vida como uma espécie de força natural. Novamente, nós vemos aqui o quanto a reivindicação posterior de Nietzsche por uma grande saúde, ela significa uma espécie de retorno a essa exuberância de vida que o projeto filosófico socrático platônico terá como função exatamente diminuir e, algumas vezes, da perspectiva de Nietzsche, desqualificar. bom, tanto na segunda consideração extemporânea e agora também no texto sobre as conferências sobre os nossos estabelecimentos de ensino, a tarefa do filósofo como médico da cultura, ela se afirma e se adensa. Nesses dois textos, de maneiras diferentes, mas, em alguns momentos, até com as mesmas expressões, Nietzsche vai caracterizar o século XIX como padecendo de uma doença que é a febre historicista. Então, uma febre historicista. É muito interessante isso, é porque não por acaso Nietzsche se refere à febre historicista. Quer dizer, uma doença que se espalha no século XIX como uma espécie de epidemia ou quiçá de uma pandemia tem como seu sintoma, um dos seus sintomas e um sintoma fundamental no tipo de epidemia que graçou no século XIX em vários momentos, a febre. Isso é muito interessante, porque, não sei aí, nas cidades de vocês, mas aqui em Belém o protocolo é, ao chegar no supermercado, ao chegar no shopping, nós somos, nos aguarda um termômetro e nós somos medidos pela febre. Então, quando Nietzsche utiliza a febre para falar da febre historicista, ele está caracterizando o historicismo como uma espécie de epidemia. Daí, então, a necessidade de combater essa doença. O que é que caracteriza a febre historicista? Ela é caracterizada pelo excesso de saber e pelo excesso de lembrança. Ambos são também características do racionalismo ocidental. ocidental. Nessa perspectiva, a história da civilização ocidental é, então, a história de uma doença. Ela reflete um processo civilizatório que visa a uma espécie de perfeccionismo moral e ao acréscimo da capacidade moral das pessoas. O filósofo médico, então, é aquele que mostra que esse processo civilizatório é um meio de dominação dirigido, antes de mais nada, contra a nossa natureza animal. Ele é o oposto a toda a ideia do cultivo, a toda a ideia de educação. No uso do nível filológico dessas palavras zenite, tudo isso está ligado justamente à cultura e à bidung, essa palavra que tem vários níveis de significação. Então, é preciso nos curar dessa dose excessiva para que possamos criar formas de vida e de cultura que não sejam formas de poder sobre a vida, mas formas de poder e formas da vida. O que Expósito, o que Vanessa Leme, o que Mônica Cranolini vão se referir no interior dessa discussão de uma biopolítica afirmativa. Qual é a receita do médico? Qual é a receita do médico para nos livrar dessa febre historicista? Em primeiro lugar, diz Nietzsche, o riso feliz. Em segundo lugar, o esquecer, o esquecimento. Não esqueçamos dessa imagem tão importante do começo da segunda extemporânea, que é a nossa dificuldade de contemplar a felicidade do animal, que está apastando diante dos nossos olhos, e a grande qualidade do animal é que ele é aquele que esquece. Ora, nesse sentido, essa receita do médico, ela implica numa espécie de retorno a uma vida animal, a uma vida instintiva, dotada de uma força de cultivo que visa a criação de novas formas de pensamento e de vida. Bom, ora, eram essas as observações que eu tinha a fazer a respeito desse chamado período intermediário, ou chamado jovem Nietzsche. Agora, eu vou passar para me referir especialmente ao aforismo 243 de Humano Demasiadamente, Humano Demasiado Humano 1, que se chama O Futuro do Médico. Vejam como isso seria, claro, a minha obsessão filológica, que não é o caso aqui, a minha febre filológica, seria justamente de mostrar para vocês quais são as nuances que existem entre dizer o médico do futuro e dizer o futuro do médico. O futuro do médico. Então, o futuro do médico está no aforismo 243 de Humano Demasiadamente, Humano 1. E o aforismo seguinte é o aforismo 83 de Um Andarilho e Sua Sombra. Bom, do que é que se trata esse aforismo, que é um aforismo relativamente longo, que se chama O Futuro do Médico? Em primeiro lugar, o que eu quero destacar aqui é qual é a diferença que existe agora na abordagem que Nietzsche faz da figura do médico que não está presente nos textos de juventude. Essa abordagem diferente ela já começa no aforismo que antecede o 243. Ela está presente no aforismo 242, que se chama Educação Milagrosa. Ou seja, existe uma forma de educação que é uma forma de educação baseada no milagre. Ora, a presença da palavra milagre já nos introduz numa outra discussão, nessa discussão que está, que não está presente nos textos de juventude, que é a discussão acerca da religião, em especial do papel do cristianismo. Bom, ora, essa ideia de uma educação milagrosa é justamente ela que vai ser o objeto da crítica de Nietzsche nesses dois aforismos, no 243, de Um Ano Demasiado, Um Ano 1, no 83, de Um Andarilho e a Sua Sombra, no segundo volume do mesmo livro. Veja, o médico, o médico, em primeiro lugar, é muito interessante, porque o Nietzsche faz também um diagnóstico da figura do médico, da mudança, da transformação que acontece na figura do médico, no papel do médico no século XIX. Bom, que tem a ver com o nascimento do hospital, que tem a ver com uma série de descobertas no campo da biologia, no campo da medicina, em especial no campo da genética. Bom, ora, por que que o médico agora é considerado, por que é que o médico agora é considerado como aquele que está em serviço da humanidade? Ele só pode ser considerado como aquele que está em serviço da humanidade numa época do declínio dos chamados cuidadores de almas ou ainda dos pastores de almas, ou seja, no declínio dos sacerdotes, no declínio dos cuidadores de almas, dos pastores de almas. Então, esse é um aspecto importante. O segundo aspecto importante desse aforismo é justamente o diagnóstico da moral cristã. O problema da moral cristã passa a desempenhar um papel central no diagnóstico do sofrimento da época de Nietzsche. Então, qual é o lugar da moral cristã na definição do papel do sofrimento na época de Nietzsche? Tem uma célebre passagem de Nietzsche num outro aforismo em que ele diz mais ou menos o seguinte, você quer conhecer uma época? Então, conheça o modo como ela se relaciona com o sofrimento. nesse texto, Nietzsche faz uma reivindicação do futuro do médico como aquele que vai criar um novo vínculo entre o corpo e a alma. Esse vínculo que ele vai definir como uma aristocracia do corpo e da alma, entendendo-se aqui a aristocracia, evidentemente, não no sentido do aristocrata do Anciano Regime, mas com todas as referências que as ideias gregas a propósito da nobreza têm a ver. Então, não mais uma separação entre o corpo e a alma, mas agora uma aristocracia do corpo e da alma. Uma outra coisa muito interessante que tem nesse aforismo é justamente que ele explica de certa medida por que que Santo Agostinho é quase que ignorado por Nietzsche. Nietzsche fala 95% do apóstolo Paulo, de São Paulo, mas ele tem uma referência de que ele leu as confissões, mas a figura de Agostinho tem duas ou três passagens, mas esse aforismo do 243, ele é um aforismo que é justamente o contraponto daquilo que Agostinho na sua doutrina, no seu pensamento vai dizer a propósito daquilo que, por exemplo, no volume 4 da História da Sexualidade, Poucault vai chamar uma hermenêutica de si. É muito interessante porque o que o médico deve fazer é justamente o desestimular a confissão, digamos assim. É desestimular que o seu paciente confesse e desestimular por quê? Aí diz o Nietzsche com uma certa ironia, ou seja, desestimular os maus pensamentos, desestimular as más intenções e velhacarias. E aí o Nietzsche coloca entre parênteses, cuja fonte asquerosa, isso é puro, muito irônico, é com frequência o baixo ventre, é com frequência a sexualidade, instaurando a histocracia do corpo, da alma. Ora, justamente esse contraponto entre o médico do futuro e o professor e o padre confessor e o ideal da confissão no cristianismo é absolutamente interessante nesse aforismo. Ele vai dizer, então, que finalmente o médico do futuro não pode ser o Highland, aquele que cura, o curandeiro. e para isso ele precisa eliminar todos os tormentos espirituais e remorsos da consciência. Quer dizer, é sempre o contrário daquilo que o Nietzsche pensa da confissão cristã. A confissão cristã sobrevive do permanente estímulo do remorso. vejam como nós podemos já encontrar aqui alguns elementos que vão aparecer na genealogia da moral nessa ideia de que o sacerdote ascético só pode curar porque ele próprio já é um doente. É um doente que tenta curar outro doente. Então, é justamente eliminando tudo isso é que ele vai se transformar de um curandeiro sem precisar fazer milagres nem se deixar crucificar. Então, tem uma oposição aqui nessas medicinas. Tem um outro aforismo que eu só vou citar aqui que é o 244 que se chama Na Vizinhança da Loucura. Esse também é um aforismo interessante porque ele pega essa questão de uma outra forma pela questão da loucura. Ora, trata-se, portanto, de uma confrontação total com o cristianismo. O aforismo 83 de O Andarismo e Sua Sombra se chama justamente O Salvador e o Médico ou o Redentor e o Médico, depende de como se traduz o Highlands. O Médico do Futuro, nesse segundo aforismo, é aquele que explora uma espécie de medicina geográfica, uma prática na qual cada indivíduo é considerado como uma parte essencial do meio ambiente e que é dependente deste. Isso é muito interessante também se a gente for pensar numa relativização da doença em relação à cultura, por exemplo, que o Médico do Futuro não pode ignorar aquilo que pode se chamar de uma medicina geográfica. Não se trata mais, portanto, de extirpar as ervas daninhas do solo, como se diz no cristianismo, mas, ao contrário, encontrar um clima para um estado divino que nos seja o mais produtivo, o mais criador. Essa prática, isso é muito importante, essa prática ela exige uma abertura para o outro, uma abertura para o estranho, uma abertura para o singular, em vez de se fechar atrás de julgamentos morais contra a vida. Temos aí, portanto, para finalizar, para não estourar o tempo, dois médicos, duas figuras de médico em confronto. A do médico Alficlerra, a do médico iluminista, nesses textos do segundo período, e a do Highland, a do salvador, a do redentor, as figuras do cristianismo. Essa oposição, por sua vez, se reflete naquela entre o médico e o filólogo. E, para isso, eu vou lembrar para vocês a sessão 47 do anticristo. diz Nietzsche, não se é médico e filólogo sem ser também anticristo. Continua, enquanto o filólogo olha o que está por trás dos livros sagrados, o médico usa, o médico olha o que está por trás, aí a palavra é muito forte, a palavra Verkommenheit, a depravação do cristão típico. típico. Então, aqui, o médico e o filólogo como intérpretes, o médico e o filólogo como intérpretes do texto. O médico, o texto do corpo e o filósofo, os textos, a disposição dele, no caso, os textos da tradição. enquanto que o salvador, o Highland, o cristão, ele precisa da empatia e da compaixão, para o médico do futuro, esses afetos são o maior perigo. Eles constituem o maior perigo. E aqui, eu quero fazer uma breve referência importante, porque a ideia é a seguinte, e é uma ideia largamente presente na terceira dissertação da genealogia da moral, é o quanto a empatia e a compaixão são afetos, são sentimentos que favorecem o controle e a normalização. E é justamente nisso que consiste o poder do padre ascético. Enquanto que a crítica da empatia e da compaixão própria, não só a crítica, mas a ação contrária da empatia e da compaixão por parte do médico do futuro, significa promover a liberdade e a criação de novas formas de vida. A pergunta que eu me faço no final das contas é como os médicos que frequentemente estão na televisão falando sobre a Covid-19 em nome da ciência e se colocando no lugar de neutralidade e objetividade, como é que eles também, sem se dar conta, eles se misturam com essa figura do Salvador e do Redentor. muito obrigado. Agradecemos a excelente apresentação do professor Hernani, muito obrigado, e passamos imediatamente a apresentação do professor Luiz Rubira. Professor Luiz Rubira, seja bem-vindo e seja com a palavra. Boa noite, então. Queria primeiramente agradecer essa parceria com a professora Dilson, a professora Márcia e demais professores da Universidade de Vale do Rio dos Sinos. Tem sido uma parceria bastante profícua para nós também da Universidade Federal de Pelotas, essa interligação e sobretudo com a participação também da professora Katia Ranza, que dá um ar de Mercosul e ao mesmo tempo em que estamos lá com o professor Hernani, do outro lado. Então, muito obrigado por esse convite e vamos ao tema. Na verdade, o que vocês irão ver aqui hoje é uma espécie de trabalho em andamento, porque ao entrar nessa investigação eu realmente me dei conta do tamanho, algo bastante novo e eu procuraria então mostrar alguns avanços aqui na pesquisa para vocês sobre esse tema, MIT e a experiência do cólera na Europa. Então, pouco depois de ingressarmos nessa pandemia na qual estamos nesse momento, passei a investigar sobre a questão das pandemias e mais especificamente sobre a chamada pandemia do cólera. Descobri então que no século XIX haviam ocorrido cinco grandes ondas de pandemia do cólera. uma entre 1817 e 1824, a primeira onda, a segunda entre 1829 e 1837, uma terceira entre 1840 e 1860, uma quarta entre 1863 e 1875 e a quinta entre 1881 e 1896. sobre essas três primeiras pandemias, por exemplo, descobri que houve estudos que surgiram já no início da década de 1830. É o caso, por exemplo, das, aqui está em francês, um texto em francês, considerações sobre a natureza e o tratamento do cólera morbos seguido de uma instrução sobre os preceitos de higiene contra esta doença de Joseph Raman Louis Kirchhoff, uma publicação feita em 1833. Também na Itália, Giuseppe Carbonaro publicou observações sobre o cólera morbos asiático em Livorno no ano de 1835, uma publicação feita em Nápoles. Notícias sobre o cólera na Rússia publicadas pelo Ministério do Interior em São Petersburgo no ano de 1847 por Marcos. Outras pesquisas, por exemplo, como a de Amboise Auguste Tardier sobre a questão da epidemia do cólera, uma série de lições proferidas na Faculdade de Medicina de Paris em 1849. Enfim, tem vários estudos, não vou ser exaustivo aqui, tem estudos, inclusive, em 1856, também em Portugal, já, que mostram, que estão explorando sobre a questão dessa pandemia do cólera no início do século XIX, na primeira metade. Como, então, se tratava de uma pandemia que havia atravessado o século XIX e, sobretudo, tido um impacto muito forte na Europa, logo, pensei como teria sido a experiência de Nietzsche com o cólera. Para minha surpresa, não encontrei nenhum artigo que abordasse diretamente o tema. Encontrei, no entanto, pelo menos um artigo que tratava da temática de um modo breve e num período bastante delimitado. O artigo traduzido e publicado no Brasil chamava-se O Encontro com o Mal, o jovem Nietzsche diante da doença, 1844-1862. Tratava-se de um artigo de autoria de Simone Zachini, professora de História da Filosofia na Universidade de Siena, na Itália, colega, portanto, de país do nosso colega Ângelo, que está aqui presente. Esse texto foi publicado nos cadernos Nietzsche em 2019. Ali era informado que depois da morte do pai de Nietzsche, a família transferiu-se para Nauberg em 1850. Você sabe, Nietzsche nasce em 1944. O irmão de Nietzsche havia falecido também há pouco, há pouco tempo. E poucos meses depois de fixar-se em Nauberg, no mês de setembro, ou seja, setembro de 1850, eles foram obrigados a deixar a cidade e ficar quase dois meses nos parentes que eles possuíam para fugir da epidemia do cólera. Nietzsche tinha, então, cinco anos e meio, aproximadamente, e essa pesquisadora, Simone Zachini, levanta, então, a hipótese de quão traumático pode ter sido para Nietzsche essa experiência com o cólera, sobretudo porque o cólera se transmitia pela água algo que era sagrado para o tio de Nietzsche, que, segundo ela, bem mostra nesse texto, tinha uma prática de curar as pessoas por meio da água. Nietzsche, então, teria pego, já na infância, a terceira onda da epidemia do cólera. Investigando o conjunto de seus escritos, descobri, então, que a maior parte do que ele escrevera sobre o cólera estava na sua correspondência e, sobretudo, no período compreendido entre 1866 e 1887, bem como num trecho, e aqui é fundamental esse trecho que eu lerei para vocês ao final, um trecho do Crepúsculo dos Ídolos, único, então, no qual ele trata do tema de forma pública, numa obra publicada por ele. Para minha surpresa, Nietzsche havia feito a experiência com o cólera, sobretudo nos anos de 1866 na Alemanha, mas depois também na Suíça em 1884, depois na Itália em 1886, algo que faz com que ele tenha vivido as últimas três ondas da pandemia do cólera na Europa. Revisando a fortuna crítica, encontrei somente abordagens caricaturais em relação ao tema. É o caso, por exemplo, de um livro de introdução a Nietzsche, que surgiu na Inglaterra há pouco tempo, em 2017, e no segundo capítulo, intitulado Nietzsche, o Filósofo, encontrei a seguinte, a seguinte passagem, que Nietzsche teria dado, que Nietzsche já sofria dores de cabeça em 1862, que desenvolveu um trabalho árduo em Básil e que esse trabalho o havia enfraquecido ainda mais na Basileia. Nos campos de batalha da França ele adoeceu, diz aqui o autor. A difteria e o que parecia ser o cólera morbus o atacaram e quando ele finalmente voltou para casa ele era um naufrágio neuroastêmico. Esse é um trabalho publicado, então, em 2017, vejam, e que ainda trata temas como esse e associam ainda as doenças de Nietzsche à sua suposta neurastenia. Então, vejam que realmente não havia, não há muitos trabalhos sobre isso e o que há é de forma bastante caricatural e superficial. Dentro dos biógrafos de Nietzsche, somente o Kurt ou Jans se dedica ao tema, mas não trata, por exemplo, da experiência de Nietzsche, aquela que ele teve com cólera em 1866 e tampouco faz um estudo circunscrito das outras experiências. Então, por hoje, o que eu quero é focar na reconstrução de alguns elementos para compreendermos essa experiência de Nietzsche em 1866. Vou fazer, então, aqui uma espécie de reconstrução passo a passo, cronológica, de que, em que circunstância Nietzsche estava envolvido naquele período. A Marina que está aqui nos ouvindo, se puder exibir na tela uma fotografia do Nietzsche que eu enviei para ela, pode ficar a exibição durante um minuto. Um momentinho. Certo. Então, nós estamos aqui, nesse momento, em Leipzig, em 1866. Nietzsche está matriculado na Universidade de Leipzig desde 18 ou 19 de outubro de 1865, ou seja, no ano anterior. Lembrando que enfim, o que eu estou tentando focar é que 1866 é o ano em que o Nietzsche vai se deparar com o cólera. Mas no ano anterior, então, ele já estava matriculado na Universidade de Leipzig desde 18 ou 19 de outubro. Em novembro daquele ano anterior, lembremos que ele leu O Mundo como Vontade e Representação do Schopenhauer. Em novembro e em dezembro, mais especificamente no dia 4, um célebre professor dessa universidade, Ritchie, vai convidar Nietzsche e mais três dos estudantes a irem na casa dele para fazer um sarau musical. E nesse sarau no qual, inclusive, eles tematizam as obras do Wagner, sendo que Nietzsche é um dos que participa bastante, o Ritchie propõe em que eles criem uma sociedade filológica. Então, vejam esses elementos. Por um lado, Nietzsche está recentemente matriculado em uma universidade em Leipzig, lendo O Mundo como Vontade e Representação, logo já na chegada. E, imediatamente, antes de finalizar o ano, ele é convidado, junto com mais alguns colegas, a formar essa sociedade filológica. Quando nós adentramos no ano de 1866, logo no dia 11, vai acontecer a primeira reunião dessa sociedade filológica. A foto que eu pedi para exibir justamente aparece os membros dessa sociedade que estavam limitados a dez. Nietzsche aparece logo ao centro. e a primeira conferência acontece no dia 11 de janeiro e a segunda é pronunciada logo em seguida no dia 18 de janeiro. O Nietzsche vai falar no interior de restaurante sobre a última redação da Teogonide, baseada na obra do Teógonis, e para isso ele teria recorrido ao seu trabalho final de bacharelado, concluído em Chupforta, dois anos antes sob o título sobre Teógonis, a Teogonia Megarense. Importante uma pausa para que a gente aborde brevemente a questão de Teógonis de Megara, pois muito do Nietzsche maduro parece começar exatamente aqui. Eu digo isso até porque nessa pesquisa acabei encontrando um trabalho recente chamado Nietzsche e o Aristocratismo de Teógonis, uma edição espanhola de 2018 de Renato Velasquez e Oscar Christi. Então, Nietzsche e o Aristocratismo de Teógonis. Vejam, Teógonis, um poeta elegíaco grego do século VI, considerado como um moralista. Mais da metade dos seus poemas elegíacos conservados antes do período helenístico estão conservados nos 1400 versos atribuídos a Teógonis, membro aristocrata Dório, inimigo do Partido Popular. Exila-se depois de um golpe de Estado, vive em Esparta, Tebas e outras cidades. Suas elegias têm um tom didático e moral. Trata da decadência, entre aspas, dos valores aristocráticos entre os gregos. Então, vejam, Teógonis realmente, Hernandes destacou agora que o segundo período do Nietzsche é pouco estudado no Brasil e eu diria que muitos textos desse jovem Nietzsche pré-anteriores ao nascimento da tragédia são realmente muito menos investigados entre nós, fora algumas boas traduções que a gente vem recebendo desses textos, mas ainda há poucos estudos e sobre Teógonis eu acho que a gente poderia investigar bem mais. Então, vejam, ele faz a apresentação dessa conferência no dia 18 de janeiro e depois ele visita o Ritchie que lê seu texto sobre Teógonis e recomenda que o publique. Esse professor já é um professor já está numa idade avançada e percebe que Nietzsche tem uma capacidade extraordinária ele diz para o Nietzsche que dentro dos estudantes do terceiro ano ele realmente ficou impressionado com a capacidade de síntese que o Nietzsche tem que ele jamais tinha visto isso num estudante do terceiro ano que jamais tinha visto uma capacidade tal de método de abordagem de um tema e realmente recomenda com que ele publique. Em fim de janeiro de 66 Nietzsche combina com Gersdorf seu amigo e estudo semanal do grego e de Schopenhauer. Aqui já se vê claramente que apesar de estar penetrando na filologia ele estava no caminho cada vez mais intenso da filosofia. Nessa tela agora vocês estão vendo aqui ao centro da tela então a gente vê ali o Nietzsche em 1866 essa é uma foto até onde eu pude apurar de agosto de 1866 e aí estão os demais colegas dele que eu tenho todos nomeados aqui no meu texto. Então vejam ele faz a visita e o seu mestre recomenda que ele publique o livro. O Nietzsche vai combinar então a leitura do grego de Schopenhauer com seu amigo Gersdorf e chega a comentar que o único problema do seu mestre Hitchell era que ele desconsiderava questões filosóficas no ambiente dos estudos filológicos. Então Nietzsche já de certa forma percebeu algumas das limitações do seu mestre mas ele realmente tem uma espécie de grande fascínio por esse mestre. A propensão do Nietzsche para a filosofia ela pode ser vista numa carta de 7 de abril de 1866. ele diz nessa carta que apesar dos trabalhos intensos que ele vem fazendo sobre Teógnus e os trabalhos de ordem filológica ele tem algumas distrações ele nomeia que são três distrações a leitura de Schopenhauer a música de Schumann e finalmente os passeios solitários. Eu vou insistir sobre alguns pontos aqui porque algumas das coisas que estão acontecendo nesse período serão já determinantes para 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 o modo como nós vamos realmente como nós conhecemos Nietzsche um pouco mais adiante. Então vejam Schopenhauer ele está trabalhando intensamente sobre filologia mas ele paralelamente ele fica lendo Schopenhauer ele faz grandes caminhadas e está sempre envolvido com música nesse momento aqui a música de Schumann. Então se por um lado ele estava empenhado em seu texto sobre Teógnus por outro os eventos políticos da Alemanha também estão explodindo. Então pensem quer dizer um jovem um jovem pesquisador com uma capacidade extraordinária mergulhado nas suas investigações ele está recebendo textos de todas as partes de amigos de professores ele escreve para para um especialista em Teógnus e nisso nessa absorção ele também está percebendo que os eventos políticos e não são eventos políticos pequenos no início de julho Nietzsche escreve cartas nas quais discute a declaração da guerra na Saxônia é a guerra austro-prussiana que opõe o império da Áustria e seus aliados da confederação germânica para o reino da Prússia esta guerra é um prelúdio a unificação alemã e durará de 14 de julho a 23 de agosto de 1866 ora Nietzsche ele está ele embora mergulhado nos estudos ele também está percebendo o contexto geral por uma questão simples porque ele pode ser convocado para a guerra e ele de certa forma até mesmo se diz preparado para isso e acha lamentável que enquanto alguns companheiros estão na frente de batalha outros ainda estejam sem as armas na mão e nesse período preparado para a guerra é interessante que ele acaba citando uma frase de Hilderlin amando diz ele a partir de Hilderlin amando o mortal dá o melhor que tem então vejam como surge também nesse momento o tema do amor aquilo que nós vamos ter bem mais tarde lá como é uma outra forma que é o amor ao destino então 5 de julho Nietzsche já está com toda uma compreensão sobre o que está acontecendo em termos de da política que está se movimentando mas ao mesmo tempo como um estudioso um especialista ele quer ir a Berlim para frequentar a biblioteca e avançar nas suas pesquisas sobre Teógones todavia no dia 12 de julho ele desiste de ir a Berlim por isso ele acaba por descobrir que dois estudiosos estão prestes a publicar um livro sobre Teógones então ele procura o seu mestre Hitch para verificar o que fazer e o mestre acaba recomendando que ele publique urgentemente um artigo com tudo aquilo que ele já havia com as conclusões que ele já havia chegado ora a partir de então de 12 de julho Nietzsche realmente vai vai afundar ainda mais na investigação sobre Teógones passado mais ou menos 30 dias no dia 15 de agosto ele acaba fazendo uma carta na qual ele declara que Hitch seu mestre é o promotor espiritual da associação de filologia é nesse 15 de agosto que ele também tira essa foto coletiva como eu havia dito para vocês nesse mês de agosto e Hitch acaba convidando ele para um trabalho remunerado ou seja que é aquele cada vez entre mais no campo da filologia um trabalho que envolve um léxico sobre Hésquilo com tudo isso e desde o começo do ano Nietzsche realmente ele está muito entusiasmado porque ele percebe que foi digamos assim descoberto nas suas capacidades quando ele faz a palestra em janeiro ele até volta para casa e faz uma espécie de punição escrevendo por ter sido por ter se deixado ficar envolto demais uma espécie de excitação que diz respeito a uma espécie de vaidade então ele percebe que ele tem uma grande capacidade mas ao mesmo tempo ele procura então vigiar essa capacidade e atribui ao olhar do seu mestre aquilo que ele aquilo que ele está compreendendo sobre ele próprio nesse período três dias depois desse 15 de agosto nós temos então uma primeira notícia sobre a questão do cólera e aqui chegamos então finalmente então vocês vejam ainda naquele momento está tendo uma guerra de certa forma se atribui inclusive a movimentação de guerra esse momento em que o cólera começa a se espalhar só para recordar para vocês que as primeiras pandemias como eu mostrei aqui os períodos elas têm o início na Ásia elas vêm do continente asiático e penetram na Europa então em 18 de agosto ao responder uma carta para a mãe e para a irmã Nietzsche diz que ainda não adoeceu com o cólera elas duas estão preocupadas enviam uma carta para ele e ele responde ele diz ele explica que em Leipzig o cólera entrou com pouca força ele está nesse momento bastante absorvido com as suas investigações e quer terminar o trabalho sobre Teógnis antes de deixar Leipzig para poder passar uma semana em Nauberg lembra então que a mãe e a irmã moram em Nauberg então Nietzsche está acelerando a questão de concluir as suas investigações para poder então se liberar definitivamente e passar um período de férias pela troca de correspondência de Nietzsche com seus interlocutores descobrimos que ele estava em Nauberg também não só no dia 18 desculpem pela troca de correspondência descobrimos que ele vai estar em Nauberg em fins de agosto de 1866 então 18 de agosto ele estava ainda em Leipzig e em fins de agosto ele já havia concluído o trabalho sobre Teógnis e já estava em Nauberg numa dessas cartas ele conta para seu amigo Gerstorff a descoberta da história do materialismo de Lange ele vai fazer uma série de elogios a esse livro que aqui dentro dos estudos Nietzsche nós também sabemos a importância então eu vejo 18 de agosto ele está lá em Leipzig e diz olha eu ainda não peguei o cólera não estou doente o cólera entrou com pouca força em Leipzig claro que ele está tendo uma percepção imaginem que ele está muito absorvido para tentar finalizar o estudo sobre Teógnis para enviar o artigo para o Ritch querendo sair de férias então dá para ter uma ideia de como é que ele estava percebendo os eventos todos a gente vai acabar entendendo logo ali que o Nietzsche estava enganado sobre a penetração do cólera em Leipzig então 18 de agosto ele não percebe direito em 15 de setembro nós vamos ter uma nova correspondência do Nietzsche não sabemos exatamente o decurso dos eventos mas nessa data vamos encontrá-lo já instalado em Bad Cosen uma cidade termal próxima de Naumburg e a 60 km de Leipzig na carta que escreve a Ritch ele diz que quer fazer uma revisão final do seu texto sobre Teógnis e pede que cito o enviem para mim em Cosen onde estou há um curto período de tempo fugindo do cólera que graça em Naumburg então vejam em Leipzig ele dizia que não tinha pego vai para Naumburg e de repente a gente não consegue muito bem mapear o que ele está fazendo em Naumburg onde ele está e ele aparece no dia 15 de setembro nessa pequena cidade que é uma cidade onde tem termas né e ele está se isolando porque o cólera está como ele diz o cólera graça se esparrama né domina Naumburg quase um mês depois nós vamos ter novas notícias sobre o cólera então 15 de setembro lá 18 de agosto em Leipzig 15 de setembro 10 de outubro uma carta escrita ainda desde Bad Cosen a seu amigo Herman Musack Nietzsche observe minhas férias estão terminando ao mesmo tempo que minha permanência em Cosen onde estou fazem três semanas para fugir do cólera em Naumburg que não respeitou nem sequer a nossa casa aí a gente tem um dado interessante aqui né não é uma frase que está solta o cólera não respeitou nem sequer a nossa casa mas isso é dito aqui não tem explicação essa explicação nós vamos encontrar bem mais adiante como eu mostrei para vocês ele informa ainda para Musack que voltará para Leipzig em 16 ou 17 de outubro e sabe que a universidade aqui é uma citação a universidade voltou a retardar o começo das aulas em três semanas sabe também aquela altura que o cólera causou fortes estragos em Leipzig estou vendo aqui na tela uma questão de Foucault fazer assim só uma pausa então vejam a universidade alemã ela fez em Leipzig cancelar as aulas durante três semanas para né com devido ao movimento que estava o cólera né e isso Nietzsche deixa registrado numa carta então é nessa mesma carta ele também acaba dizendo ele vai chegando mais próximo dos dados sobre o cólera ele descobre que um professor de estética chamado Flatt faleceu em 4 de outubro de 66 e através de um jornal que Live se publica semanalmente ele vai percorrendo as listas dos mortos haverá também um outro professor um hegeliano também que vai falecer né então Nietzsche de forma geral ele permanece nessa nessa pequena cidade Bad Cousin pelo menos de 15 de setembro a 13 de outubro eu não consegui averiguar se ele chegou se ele chegou antes um pouco né exatamente o período em que ele instalou mas a gente já tem uma primeira notícia dele a partir de 15 de setembro então são quase 30 dias né e por fim depois desse período depois dessa carta que ele envia no dia 10 de outubro ao seu amigo Muzak nós vamos reencontrar uma correspondência do Nietzsche de 31 de outubro no qual ele de novo ele trata do cólera né ele escreve justamente para a mãe e para a irmã e diz nossa vida em Cousin como em geral este último trimestre transcorrido junto a vocês é para mim uma recordação muito agradável em sua imensa inocência antes de tudo porque consegui trabalhar em paz sem ser mostrado demasiado pelas inevitáveis distrações das cidades então ele está falando desse período em que ele ficou nessa pequena cidade e ele pontua que para ele foi importante apesar do que estava acontecendo do cólera que ele conseguiu trabalhar em paz então vejam é interessante também eu não tenho como explorar muito isso aqui mas no momento de pandemia digamos assim de uma epidemia que graça e que enfim tem os áreas de pandemia Nietzsche ele se isola ele procura um refúgio e nesse refúgio ele se concentra sobre aquilo que ele está fazendo que é trabalhar nos textos e diz que ele não gosta ele prefere estar isolado que ali ele se encontra ele até tem uma frase que ele diz em Bad Cousin me senti profundamente filólogo só não me senti à vontade como pessoa como homem em relação à arquitetura porque a arquitetura em Cousin só pega uma parte da antiguidade então de certa forma ele aprecia esse isolamento e aqui nós temos então já um pouco do que está se desenhando aqui no caso de Nietzsche com relação aos seus estudos o modo como ele trabalha mas vejam e aqui eu vou começar a encaminhar para o final desse período de intenso trabalho apesar do que estava acontecendo em termos do cólera o que que resulta ele acaba publicando no ano seguinte justamente na revista que o Richard tinha dito para ele ele publica o artigo dele sob o título sobre a história da coleção das sentenças em Teólogos esse artigo sai então em 67 sobre esse período do cólera em Leipzig no ano 66 eu acabei por descobrir que dois livros de certa forma exploram o que aconteceu um livro de Colestin Schmider que trata mais ou menos titulado as mortes por cólera clinicamente confirmadas na cidade de Leipzig em 1866 então vocês vejam que realmente é uma coisa que não foi pequena e o segundo é um estudo nas proximidades de Leipzig chamado a epidemia do cólera de 1866 em Stotteritz perto de Leipzig com muitas tabelas então os estudiosos também já estavam ali médicos tentando abordar o problema e com isso a gente vê que foi realmente expressivo o que aconteceu já em relação a Nauwburg uma pesquisa no histórico da cidade informa que em 1866 mais de 300 pessoas adoeceram com cólera de meados de agosto a outubro com 212 mortes uma dessas mortes é um general até onde eu pude investigar mas tem muitas outras pessoas algumas que vocês vão ver aqui próximas no caso de Nietzsche ainda nesse relatório que se faz na cidade em 1866 diz que em decorrência da emergência provocada pela epidemia entre os pobres foi montada uma cantina para distribuir gratuitamente 3.160 porções de alimentos então vocês vejam isso em Nauwburg bem então aqui nós estamos no ambiente de 1866 e para encaminhar para o final eu diria o seguinte somente em 1883 uma carta a Köslitz na qual Nietzsche estava recomendando que Köslitz deixasse Veneza pois havia uma nova onda de cólera na Itália Nietzsche acaba por lembrar que de algo que ele não havia dito em 1866 ele escreve então para o seu amigo Köslitz e diz uma das lembranças mais horríveis dos meus dias estudantes foi uma noite em que passei com um cadáver de cólera tratava-se de Gustav Lurgenstein que vivia no andar térreo da casa da mãe de Nietzsche em Nauwburg é possível aqui verificar então o quão próximo cólera esteve perto de Nietzsche na Europa ainda faltaria abordar aqui toda a parte isso aqui eu explorei de forma muito rápida mas faltaria explorar então a questão do que está acontecendo Nietzsche tem outros trechos relacionados à Suíça e à Itália até 1887 mas eu queria encerrar com vocês para vocês verem o tamanho do problema com justamente a passagem do Crepúsculo dos Ídolos então nas incursões de um esteporâneo Nietzsche então vai deixar um registro uma obra publicada sobre a questão do cólera e vejam quais são as associações que ele faz então bem ao final do parágrafo 36 de incursões de um esteporâneo na obra Crepúsculo dos Ídolos ele diz o seguinte ao final há que primeiro negar Schopenhauer embora contagioso o pessimismo diga-se de passagem não aumenta a morbidez de uma época de uma geração como um todo ele é a sua expressão sucumbe-se a ele como se sucumbe ao cólera é preciso já ter suficiente predisposição mórbida para isso o pessimismo não produz por si um único decadente lembrarei o resultado da estatística de que os anos em que o cólera graçou não se distinguiram dos outros pelo número total dos casos de morte deixo para vocês então a reflexão sobre o que significa esse trecho e de resto em breve darei a público uma investigação bem pormenorizada desse tema sobre Nietzsche e a experiência do cólera na Europa muito obrigado professor Luiz Rubira agradecemos pela sua contribuição bastante instigante e imediatamente então passo a palavra e dou assim também as boas-vindas ao professor doutor Ângelo Marinucci professor Ângelo com a palavra muito obrigado a Gilson todo mundo está ouvindo vocês estão me vendo também eu espero eu agora vou compartilhar aqui as slides que eu preparei se eu conseguir claramente acho que tirando aqui o que vocês estão vendo vocês estão vendo a tela da slides sim estamos Gilson sim estamos ok perfeito perfeito muito obrigado porque eu não entendo do sistema então eu começo ok eu peço que a Gilson por favor me fale quanto faltam três minutos tá você entra mesmo e fala bom começando eu claramente agradeço pelo convite e pela organização porque não temos muitas maneiras de discutir neste período de pandemia eu quero agradecer também o pessoal técnico que foi muito gentil comigo mas vamos vamos lá então esta apresentação é apenas uma tentativa de lançar um olhar subjetivo e parcialmente provocativo sobre o complicado tema da conferência Nietzsche e as potências vitais reflexões em tempo de pandemia o título que eu escolhi é a força das impotências vitais esta apresentação se estrutura em três pontos um elementos do pensamento de Nietzsche úteis como ferramenta para pensar claro a pandemia uma breve análise de onde e se for possível aplicar estas ferramentas e terceiro uma conclusão sem solução sem dúvida a pandemia é um acontecimento que mudou a vida de muitas pessoas no sentido que elas precisaram começar a cuidar de menos coisas mas de coisas mais fundamentais para a vida a mudança não foi radical para todos os níveis sociais isto faz uma grande diferença em refletir sobre os efeitos da pandemia e sobre a possibilidade de aplicar o pensamento de Nietzsche em geral o sentir das pessoas é direcionado contra o isolamento pandêmico não contra a situação sem pandemia portanto acho já bem complicado que as potências vitais possam ser direcionadas para uma mudança parece que as pessoas querem só voltar à situação anterior à pandemia sem que um novo estilo de vida entre aspas claramente afete a rangordung delas meu ponto de partida é este aforismo de Aurora aqui nas parênteses eu modifiquei um pouco a tradução e coloquei a tradução do Paulo César e a palavra em alemão bom os sentimentos e sua derivação dos juízos confie no seu sentimento mas sentimentos não são nada de último nada de original por trás deles estão juízos e valorações que herdamos na forma de sentimentos inclinações aversões a inspiração nascida do sentimento é a neta de um juízo frequentemente errado e de todo modo não do seu próprio juízo confiar no sentimento isso significa obedecer mais ao avô e avó e aos avós deles do que aos deuses que se acham em nós nossa razão nossa experiência uma qualquer mudança tem de ser primeiramente uma mudança no sentir e só secundariamente uma mudança no que se refere ao intelecto Nietzsche mostra que nosso sentir é antes de mais nada escravo de elementos que não dependem de nós portanto as potências vitais estão normalmente organizadas de forma que não afirma a vida contra esta situação em além do bem e do mal lemos o que é nobre o que significa hoje para a nossa palavra nobre alma nobre responde Nietzsche arma nobre tem referência por si mesmo na genealogia da moral esta escravidão é expressa através do sacerdote assético pois uma vida assética é uma contradição a que domina um ressentimento ímpar aquele de um insaciado instinto e vontade de poder que deseja senhorar-se não de algo da vida mas da vida mesmo de suas condições maiores mais profundas e fundamentais aqui se faz a tentativa de usar a força para estancar a fonte da força aqui o olhar se volta rancoroso e pérfido contra o florescimento fisiológico mesmo em especial contra a expressão contra a sua expressão a beleza e a alegria querendo resumir numa breve fórmula o valor da existência sacerdotal pode-se dizer simplesmente o sacerdote é aquele que muda a direção do ressentimento nesse sentido temos de entender o que possibilita a descarga para ativar as potências vitais em a Gaia Ciência lemos nós temos dois tipos de causas nesse sentido então lemos este trecho a primeira espécie de causa é um quântum de energia acumulada esperando ser utilizada de alguma forma com algum fim já a segunda espécie é algo insignificante comparado a essa energia geralmente um simples acaso segundo o qual aquele quântum se desencadeia de uma maneira ou de outra o fósforo em relação ao barril de pólvora temos portanto um a causa mais importante a força acumulada a causa insignificante o gacilho praticamente que seria a causa normalmente entendida e terceiro a maneira na qual se encontra a força a explosão possível só se a pólvora estiver pressada no barril em sua obra Nietzsche salienta vários elementos que podem possibilitar a mudança o nojo e a inveja podem ser elementos que mostram e ou possibilitam a ativação das potências vitais para a afirmação da vida na genealogia lemos ele tem que defendê-lo ao seu rebanho ele, claro é sacerdote contra quem? contra os sãos não há dúvida e também contra a inveja que tem dos sãos que eles têm que o rebanho tem dos sãos embora a inveja seja um sentimento reativo representa um perigo para o sacerdote igualmente a todos os elementos que constituem o sentir o valor da inveja depende da ordem na qual é colocada eu aqui achei vários trechos que eu não coloquei na apresentação que mostram justamente este elemento da inveja usado em várias maneiras vemos agora de que estamos falando ok como aplicar estes elementos de Nietzsche já que nossa sociedade é centrada na finança e ontem nós vemos com o professor Castor o homo econômico bom hoje em dia o homo econômico é dirigido pela finança ok então já que nossa sociedade é centrada na finança podemos dizer que a pandemia criou a seguinte situação os pobres isto é os que lutam e arriscam entre morrer de fome e pegar o vírus e os ricos que se escondem e cortam os contatos com o mundo mantendo a normal vida deles a saber continuando viver sem risco sem luta isto é anestesiando sempre mais e aniquilando as próprias potências vitais claramente esta distinção é demasiadamente geral portanto podemos fazer esta outra distinção os pobres dentro dos pobres temos as ovelhas os livres para o próprio sentir entre os ricos temos os erudidos e que tem cultura as ovelhas são aquelas da genealogia da moral isto é os inibidos que obedecem ou reagem de forma compulsiva aos estímulos reafirmando própria escravidão afetivas são aqueles que não se libertaram pelo sofrimento eles são a maioria entre os pobres como os erudidos são a maioria entre os ricos um exemplo dos livres para o próprio sentir é o seguinte aqui eu modifiquei de novo a tradução porque a tradutora brasileira esqueceu algumas palavras de uma maneira bem diferente eu vi uma vez uma velha mulher do povo matar o assassino e trazê-lo de volta a vida e a honra a cabeça decapitada sido colocada sobre um cadafalso e o sol brilhava que bello disse ela a graça divina do sol respondesse sobre a cabeça de binder você não merece que o sol lhe ilumine disse para o homenzinho que se quer provocar aquela mulher viu que a cabeça do assassino tinha sido iluminada pelo sol e que portanto ainda tinha valor ela o elevou da punição do cadafalso para a graça divina do sol ela não realizou a conciliação através de suas violetas e de seu sentimentalismo vaidoso mas viu no sol elevado o criminoso ser acolhido pela graça esse é um exemplo de Hegel mas acho que cabe muito bem para explicar o que eu quero dizer esta cena representa para mim a mais alta forma de cultura enquanto não teve de passar pela erudição os erudidos no melhor dos casos são como enciclopédias sabe um monte de coisas que porém jamais passaram pelo sentir deles e tudo se joga no sentir nós vemos o seguinte usando Musil podemos dizer não notaram que as vivências agora independem das pessoas transferiram-se para os teatros os livros os relatórios dos centros de pesquisa e viagem de estudos estão nas comunidades ideológicas ou religiosas que desenvolvem certos tipos de vivência a custa de outros como uma tentativa experimental no campo social e na medida em que hoje as vivências não se situam no trabalho ficam no ar quem pode quem ainda pode dizer hoje em dia que sua raiva é realmente sua raiva quando tantas pessoas se metem no assunto entendem mais entendem mais do que ela atualizando Nietzsche pode-se a dizer que os eruditos constituem um rebanho de pastores as características as características deles são o fato de que a erudição é presente como um diafragma entre a experiência e o sentir o intelecto substitui o sentir e se torna o verdadeiro sentir para eles os afetos são como objetos armazenados na prateleira da memória a erudição impede qualquer contato direto entre a experiência e o sentir impede vivenciar de verdade o erudito contrariamente a que tem cultura não refinou o seu sentir mas o substituiu com o que decorou dos livros o intelecto se substitui ao sentir mas este é muito importante isto é por ele o verdadeiro sentir ele vive como um personagem ficcional então vemos Nietzsche ele neste novo contexto claramente ele perdendo a reverência por si mesmo já não pode mais também como homem do conhecimento como andar e conduzir aí eu coloquei a palavra em alemão porque é a mesma da definição da manobri ok que Nietzsche usa reverência acho que é uma boa tradução não sei bom Nietzsche sustenta sempre aqui além do bem do mal mas em outros lugares também que ele neste caso o erudido a pessoa que perde esta reverência assim se torna como um grande ator Carmelo Bene diz algo mais forte que ele no caso do erudido pode-se falar de recitação no sentido de citar novamente um roteiro decorado o elemento central no erudido é que sua limitação é autoimposta e é por ele o verdadeiro sentir o erudido define a priori o que tem lhe dar certos afetos o central no erudido é que sua limitação é autoimposta esta é a grande força de suas impotências vitais a diferença essencial entre os pobres e os erudidos é que o pobre não se autoimpõe a sua escravidão então ele tem mais possibilidade de se libertar o erudido se autoimpõe sua escravidão então fica mais complicado se o erudido anestesia a própria capacidade de sentir e portanto incapaz de agir com eficácia no mundo o pobre que está sempre na luta e no risco é portanto capaz de sentir pelo menos a inveja o elemento que pode abrir para uma mudança a respeito do sentir o pobre não é apenas capaz por exemplo de manter suas vivências da infância mas é capaz de sentir e expressar ainda a alegria daquelas vivências e sobretudo de vivenciar experiências da mesma forma enquanto pode se tornar e passamente já é livre para o próprio sentir claramente os pobres faltam os conhecimentos para interpretar o mundo e o mundo globalizado torna eles sempre mais escravos do que era alheio mas a respeito do sentir eles mantêm o acesso privilegiado porque são capazes de sentir se algo lhe dá realmente paz e alegria ou se há pena algo colado neles vemos um elemento da situação atual que acho importante falamos de Kim agora falamos um pouco da situação a globalização não espalhou apenas o vírus mas há muito tempo assistimos a padronização do sentir usando os conceitos de Nietzsche o indivíduo cessa de ser um equilíbrio de tensões que envolve forças ativas que se balançam para se tornar um objeto de repouso isto é sem forças ativas que se enfrentam balanceando-se sem equilíbrio de tensões é já bem complicado aplicar as ferramentas de Nietzsche enquanto é o desequilíbrio das forças ativas que permite descarregar a força para uma reconfiguração dos instintos aqui claro reconfiguração é rangordo normalmente esta padronização é explorada pelo processamento discreto dos dados isso hoje em dia claramente este processamento tem várias consequências em nossa vida mas eu acho muito interessante ressaltar que a ideia de código traz consigo o fato de que a relação entre causa e efeito central para descarregar a força é praticamente substituída pela noção de instrução enquanto os efeitos estão completamente os efeitos de uma ação então os efeitos na instrução estão já concebidos no código ok claro que eu estou pegando estes elementos da biologia de Monod esta seria a telionomia tudo isso acontece porque na matemática discreta todas as configurações de um sistema são completamente previsíveis sendo acesso a medida exato desta forma considerando que o objeto indivíduo é sempre mais padronizado é sempre mais possível direcioná-lo afetivamente em suas preferências e escolhas portanto neste contexto os governos e os homens se tornam moralmente responsáveis da certa execução da instrução e não dos efeitos que produzem manter a economia mais importante os custos da economia mais importante dos custos em vida estou aplicando trabalhos de cientistas dos últimos cinco anos mas é interessante ler de novo música hoje a responsabilidade já não tem seu centro de gravidade no homem mas em contextos objetivos surgiu um mundo de qualidade sem homem de vivência sem que as vive e quase parece que num caso ideal o ser humano já não vive mais nada pessoalmente é o amável peso da responsabilidade pessoal se dilui no sistema de fórmulas de significados possíveis neste contexto os eruditos agem apenas reativamente contra a instrução social eles são igualmente responsáveis na frente das instruções mas de forma positiva o mal estar que esta situação produz neles interpretado pelo pensamento de Nietzsche é apenas uma super excitação que acaba em um esgotamento típico dos fracos lembrando que a palavra que é traduzida por esgotamento é erxöpfung os eruditos são exatamente os incapazes de criar Schöpfung o verbo é bem complicado aplicar as ferramentas de Nietzsche nesta situação para a ativação de forças vitais enquanto faltam os pressupostos necessários acumulação da força causa efeito para uma descarga além disso os eruditos se caracteriza pela recitação de um roteiro que representa pelos eruditos o verdadeiro sentir e depois autoimposição e autoaniquilação do sentir claramente eu não sei como poder-se ativar o sentir do rebanho dos pastores com referência ao pensamento de Nietzsche na pandemia e não apenas da pandemia é o povo que luta todo dia em uma situação na qual nem sequer consegue comer bem é o povo que vive sempre no risco é o povo que se quebra as costas todo dia enfrentando situações sempre novas os eruditos estão tranquilos no próprio isolamento não apenas pandêmico não apenas pandêmico para eles a vida não muda muito e não mudará são eles que deveriam aprender mais da pandemia olhando e aprendendo daqueles que lutam de verdade e que podem fazer a mudança para expressar melhor para expressar melhor este conceito eu quero citar um filme de Sergio Leone que se chama Giula Testa que significa baixa cabeça mas foi traduzido em português com quando explode a vingança a tradução é minha mas é isso não venha me falar de revolução eu sei muito bem o que são o que são e como começa os que sabem ler os livros vão para aqueles que não sabem ler os livros os miseráveis e dizem precisamos de uma mudança e os miseráveis fazem a mudança a seguir os mais espertos entre os que lê os livros sentam a volta de uma mesa e falam falam e comem falam e comem entremente o que aconteceu com os miseráveis todos mortos essa é a tua revolução por favor não me fale de revolução sabe o que acontece depois? nada tudo volta como era antes e como acontecerá com a pandemia para mim pelo menos uma conclusão sem solução a pandemia apenas enfatizou as desigualdades sociais que são primeiramente desigualdade nas possibilidades para a pessoa ser voltamos a possibilidade de uma aristocracia do sentir o que significa nobre como disposição de instintos voltamos sim a referência a reverência por si mesmo mas aberta a esfera pública que não é um cuidado de si onde o si é o próprio mundinho fechado agora para não ser totalmente pessimista eu quero ler estes dois trechos e concluo mesmo que acho muito interessante o primeiro é uma parte do artigo 13 da constituição da república italiana vocês peço desculpa mas eu sou italiano então conheço esta constituição está nos princípios fundamentais cabe a república acho que poderia ajudar cabe a república remover os obstáculos de ordem social e econômica que limitando de fato a liberdade e a igualdade dos cidadãos impede o pleno desenvolvimento da pessoa humana e a efetiva participação de todos os trabalhadores na organização política econômica e social do país segunda citação é Enio Flaiano que eu acho que é muito interessante hoje em dia os nomes coletivos servem para fazer confusão povo público um certo dia tu reparas que somos nós no entanto tu achava que fossem os outros muito obrigado espero que de tudo certo professor ângelo agradecemos a sua participação e passamos então a fala agora da professora doutora mônica crinolini professora doutora mônica seja muito bem-vinda em nosso evento bom muitas graças ante todo quero agradecer muito ao professor Adilson e aos demais organizadores deste evento me parece muito importante o fato de que se pense que Nietzsche pode dizer algo na situação que estamos pasando que estamos vivendo desde este ano digamos e que creo que vai levar muito tempo mais e o celebro sobre todo porque creo que Nietzsche sempre se pensou a si mesmo como um pensador actual e inactual ao mesmo tempo como um pensador intempestivo e como um pensador póstumo e então neste sentido creo que a los que nos dedicamos a la filosofia e sobre todo a los que pensamos e intentamos pensar desde Nietzsche creo que Nietzsche nos ofrece sempre esa posibilidade de seguir pensando o que nos acontece sempre a figura do filósofo Nietzsche que é a figura do filósofo artista se opone a la figura do erudito isto que comentaba recién o professor Marinucci digamos o erudito que só pode ser reactivo e não pode pensar então nesse sentido celebro muito que se realice este evento como eu vou falar em español bom se sabrão dado conta les vou compartil o texto assim o podem ir leitando e seguindo na pantalla se ve verdade sim meu bem meu 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 que vivendo meu pensamento nishano em torno a minha minha pode permitirnos pensar muitas questões que temos atravesado nos últimos meses neste sentido vou enfocar a problemática em duas direções. Por um lado, a questão da doença do homem e, por outro, a ideia do homem mesmo como doença. Em ambas perspectivas, Nietzsche oferece uma série de elementos para considerar o que está acontecendo. Tanto em nossa condição de vulnerabilidade, o que geralmente temos em conta quando falamos de doença, como em nossa ubicação em tantos humanos no planeta. Ubicação em que nós mesmos somos a doença e vulnerabilidade ao resto do vivo. Me referiré, então, brevemente ao primeiro aspecto indicado para enfocarme, depois, com mais detalhe, no segundo ponto. O primeiro ponto é, então, esta questão que señalou, a doença do homem. A problemática da doença atraviesa toda a obra e toda a biografia Nietzscheana. Como relata em suas cartas, possivelmente, os dias em que não tenha estado acompanhado por problemas de saúde ao longo de um ano, tenham sido no mais de 30%, não mais de 30%, é a dizer, um 10%. Conocemos seus problemas de saúde já desde criança, por as continuas visitas às enfermerias, suas persistentes jaquecas e problemas de miopia, que o obrigam a jubilarse aos 34 anos, e a posterior búsqueda constante de um bom clima para a sua saúde, sobretudo, na França e Itália. Até que essa búsqueda o encontra em Turim e se produce o colapso que o levou a a internación e, posteriores 11 anos, até a sua morte, habitando a assim chamada loucura. Sobre estes temas se ha escrito muito, Nietzsche mesmo se ha referido continuamente a seus problemas de saúde e por isso se ha señalado também a relevância de realizar uma filosofia de a nutricão. Isto o indica na ciencia jovial e ele mesmo esboça essa filosofia de a nutricão no Equê-Homo. Por outro lado, junto a a questão biográfica e acho que no caso de Nietzsche poderíamos falar de uma bio-nosografia junto a esta questão biográfica então se dizia se haja a constante referência a as temáticas de saúde e enfermedade em sua obra. O interessante das referências é que patentizam que a ideia de enfermedade deve pensarse sempre em tensão spanum com a ideia de saúde. Não há saúde plena como tampouco há enfermedade total. A vida é um continuo devenir de forças em que saúde e enfermedade se entrecruzan e entrelazan continuamente. Em parágrafo 2 do prólogo a a ciencia jovial se señala que o senhor Nietzsche ha recuperado recuperado sua saúde e então se plantea a pergunta acerca de por que se filosofa. Nietzsche indica que alguns filosofan desde suas carencias, encontram en la filosofia un medicamento, un sostén, un calmante, mientras que outros filosofan desde sus riquezas. Pero, y ahora cito, quando é a miseria quem faz filosofia como en todos os pensadores enfermos, e talvez son os pensadores enfermos os que máis abundan en a historia de la filosofía, que será do pensamento sometido a la presión de la enfermedade. E então se indica que quando se plantean unha metafísica e unha física teleológicas que desean conocer un final ou un estado definitivo, ou quando existe unha aspiración ao máis allá, ao afuera, ao por encima, hai que perguntarse se non é a sido a enfermedade a que inspirou ao pensador. Por iso se pode plantear que a filosofía é unha exégesis sobre o corpo e tamén un malentendido sobre o corpo. Pero, como se indica en o parágrafo 3 deste mesmo prólogo, tamén tampouco podíamos vivir sem a enfermedade, porque só o dolor é o maestro da sospecha. Desde este ponto de vista, o dolor é ineludible, pero non tem unha força salvadora nem melhoradora, como pensaron tal vez os românticos. A enfermedade de Nietzsche é ese obstáculo que permite ao homem viver poniéndose a prova para alcançar a gran saúde como sobreabundancia de forzas criadoras, pero non é superable en o sentido de poder plantear un estadio de lo humano sem a enfermedade. O homem é o animal enfermo e en esa constante tensión entre saúde e enfermedade é pensable a existência humana como tensión tamén entre as forzas de la voluntad de poder. Quando esas forzas tienden demasiado a conservación, como acontece en el ideal ascético exacerbado, entonces la enfermedade e a decadência se convierten en la forma de vida habitual, enfermedade que se fomenta por outra parte en prácticas como la regularidade do trabalho, a generación de la mala consciência e de la culpa. E vou então ao segundo ponto que é o que mais me interesa que já não é a questão do homem como enfermo senão a enfermedade que é o homem. A antropologia a señalado várias vezes que o homem é uma enfermedade da natureza, uma anomalía criadora do mundo da cultura que desde a oposição a o natural a roto todo equilíbrio e harmonia na Terra. Naciablo Zaratustra se indica que a Terra tem uma pele e essa pele tem enfermidades. Uma delas se chama por exemplo o homem. Por que o homem é esta enfermidade da pele da Terra? Se partimos da ideia de que aciablo Zaratustra é um tratado de ontologia em que se plantean desde o continuo tránsito e pasaje diferentes modos de ser em diferentes topologias se poderia indicar que essa enfermedade é basicamente o último homem, o mais humano dos modos de ser humanos que aparecem na obra. Em os diferentes lugares do texto habitam habitam diferentes modos de ser e o hábitat do último homem é o mercado, o mundo da igualdade e da equivalência, regido por a moneda o mais intercambiável. A moneda unifica as diferenças e anula as diversidades por homogeneização. Por isso, os últimos homens são os ultra-hombre, então, dizia, quando no parágrafo 3 do prólogo de Aciablo a Zaratustra se anuncia o modo de ser de o que vai mais além do homem, se indica que o modo de ser homem deve ser superado. Porque se há algo que queda en claro ao longo de todos os continuos trânsitos de Zaratustra é que o modo de ser homem não pode ser nem conservado nem melhorado. É o que se indica no discurso do homem superior depois que Zaratustra recebe seus pretendidos possíveis discípulos que huirão ao final da obra. O último homem é o que está orgulhoso da cultura Bildung. A cultura é o mundo que se construiu o homem en tanto animal enfermo. A enfermedade, como se indica no prólogo a ciência jovial, precisa sempre de tranquilidade e asseguramento. Isso se logra por um predominio das forças conservadoras da vontade de poder. das grandes criadoras de instituciones e estamentos. Em Del País de la Cultura se patentiza este predominio de las fuerzas unitivas conservadoras a partir de la imagen de los espejos reproductores. Os homens se hallan en medio de 50 espejos que reproducen su modo de ser. Ese modo de ser que aparenta diferencias en los diversos signos de la cultura de los diferentes tiempos es en rigor el modo del prójimo y del semejante que se caracteriza también desde el sintagma los buenos y los justos. Los buenos y los justos buscan lo cercano la proximidad el cultivo de la mismidad pensada como semejanza y conservación de sí. Por ello el último hombre es el que dice todo para mí es el modo de ser sujeto de la filosofía moderna que ubica su mismidad como centro de todo lo que es y no puede desear más que el propio modo de ser. Esa es la enfermedad de la piel de la tierra. La tierra está enferma porque uno de los modos de ser que la habita se ha considerado el modo de ser superior dominador del resto y está embelesado con su propia imagen reproducida en el mundo de la bildung de la formación de lo propiamente humano. Por este modo de ser del humano es necesario sufrir. Después que Zaratustra recibe en la cuarta parte de la obra a los hombres superiores sus supuestos posibles discípulos se dirige a ellos en el discurso del hombre superior y les indica que ellos sólo han sufrido por sí mismos y sus pérdidas y acá quiero recordar que cada uno de ellos ha perdido al dios Arjé de diferentes formas por eso aparecen los reyes que lo han perdido en la política aparece el adivino que lo ha perdido en la filosofía aparece el papa jubilado que lo ha perdido en la religión y así cada uno de ellos es decir cada uno de los hombres superiores representa una forma de pérdida del dios Arjé y entonces él les indica que han sufrido por sí mismos y por sus pérdidas pero no por el hombre es necesario sufrir por ese modo de ser de lo humano para poder amar al diferente del humano que es el Ibarmenj el ultrahombre un fragmento póstumo de 1888 señala la interrelación entre la enfermedad y el modo de ser de lo humano desde dos tesis la tesis A es la que indica que el cristianismo es aún necesario porque el hombre es algo burdo la tesis B indica que el cristianismo no es necesario sino perjudicial já que se corresponde con el carácter enfermo de diversos modos de lo humano a los que caracteriza como decadance en la tesis A señala Nietzsche el cristianismo puede ser considerado un remedio desde la utilidad de poner enfermo al hombre pero y cito en el caso B es un síntoma de enfermedad de la enfermedad misma aumenta la decadance actúa entonces contra un sistema de tratamiento que fortifica en este caso el cristianismo es el instinto del enfermo contra aquello que para él es saludable en estas dos tesis se está indicando el valor del ideal ascético y el peligro de la exacerbación de éste en el goce que se halla en la representación continua del dolor y la crueldad que supone este segundo aspecto es el que desde mi punto de vista se relaciona con la idea del hombre como enfermedad de la piel de la tierra el cultor del ideal ascético exacerbado es el que goza con el espectáculo del dolor y por eso se convierte en síntoma de la enfermedad y goza de ella esto permite también dejar de lado las interpretaciones que plantean un culto a la enfermedad en el pensamiento nichiano no hay una exaltación del estado de enfermedad como se dio por ejemplo en el romanticismo y en todo el culto a los lugares de enfermedad y curación de principios del siglo XIX sino una consideración de el hombre como animal enfermo y la necesidad de otro modo de ser diferente de lo humano y voy entonces al último punto le puse por título vivir de la sangre de otros porque creo que Nietzsche también ve muy claramente esto que ahora enseguida me voy a referir a ello plantea Derrida el ideal ascético exacerbado supone enfermedad y vivir del goce de la enfermedad por ello hay algo de vampirismo en todo sistema de pensamiento que encuentre su goce en la decadencia Derrida ha caracterizado la metafísica occidental desde la idea de hemato homocentrismo para indicar la importancia de la sangre en la concepción de lo humano y Nietzsche lo patetiza en la idea del filósofo idealista en tanto enfermo el parágrafo 372 de la ciencia jovial titulado por qué no somos idealistas plantea que antes los filósofos eran idealistas y preferían el reino frío de las ideas por miedo a la pérdida de sus virtudes por ello los filósofos sellaban con cera sus oídos ya que debían negar la música de sirenas de la vida pero lo que se le patentiza a Nietzsche es que esas ideas habían vivido de la sangre del pensador por ello filosofar consistía siempre en una especie de vampirismo se adivina una succionadora de la sangre que hace empalidecer todo lo que queda del amor intelectual de Spinoza si se le quita la sangre es el chocar de fórmulas semejante al chocar de huesos cuya vida ha sido extraída en el anticristo en el parágrafo 62 se señala el parasitismo como única praxis de la iglesia con su ideal de anemia con su ideal de santidad bebiendo hasta la última gota toda sangre todo amor toda esperanza de vida el más allá como voluntad de negación de toda realidad la cruz como signo de reconocimiento de la conjura más subterránea que ha habido nunca contra la salud la belleza contra la vida misma esta es la acusación que hace Nietzsche contra el cristianismo pero es también la acusación contra toda la metafísica occidental en tanto platónica por aquello del cristianismo como platonismo para el pueblo en estos textos se evidencia el lugar que tiene la sangre en tanto lo vital en los procesos de formación de cultura lo que significa deformación de lo humano y cómo esa sangre de la que se nutre lo humano necesita ser neutralizada y blanqueada en los conceptos ese blanqueamiento es la sangre del carácter sacrificial de la cultura que necesita ser ocultado para poder seguir persistiendo en tanto sacrificio se visibiliza también esta neutralización en la imagen del concienzudo del espíritu de la cuarta parte de Zaratustra el científico que afirma que el espíritu es lo que zaja hiere la vida pero que en tanto estudioso debe entregar su sangre por su objeto de estudio es el hombre superior que estudia el cerebro de la sanguijuela introduciendo su brazo en el pantano para ser atacado por esta de alguna manera el mundo cultural es una especie de gran succionador de sangre tanto de los hombres como de todo lo vital la pandemia que estamos atravesando nos ha revelado mucho de esa enfermedad de la tierra que es el hombre y de su carácter de gran sanguijuela extractora de lo vital el desierto crece se dice en el Zaratustra y la pandemia nos ha mostrado como estamos desertificando el planeta todo en función del extraccionismo el saqueo biótico el desmonte los monos cultivos que erosionan los suelos la ganadería intensiva etcétera etcétera y tantos etcéteras que señalan la voluntad apropiativa insaciable del existente humano el modo de ser humano que dice todo para mí como el último hombre ha sido cuestionado por la pandemia se ha hablado mucho de la crisis del capitalismo del modo de consumo exacerbado de las diferencias sociales creo que es momento de volver a pensar la problemática del humanismo tanto en su aspecto neutralizador de la sangre como en el reconocimiento de la avidez de dicha sangre que lo impele considero que cuestionando el humanismo es que podremos pensar si deseamos seguir siendo esta enfermedad de la piel de la tierra que la erosiona la devasta la desertifica y la aniquila que somos los humanos que siempre somos demasiado demasiado humanos nada más muchas gracias agradecemos professora Mónica a su contribución bastante instigante aquí en nuestro evento y en este sentido entonces vamos pasar ahora a un momento de debate tenemos ahí algunas preguntas yo vi aquí en el chat y algunas de estas preguntas también yo gustaría también de trazer para ustedes y vamos proceder de la siguiente forma como nosotros no tenemos mucho tiempo ahora ya que tivemos que alocar un palestrante a más voy a hacer las preguntas ahora indicando los profesores y después en la sequencia todos cada uno poderá se pronunciar entonces yo comenzaría haciendo una pregunta al profesor Hernani sobre la cuestión de la figura del médico como figura fundamental de Nietzsche en que aspectos de esa figura terapéutica ella efetivamente se apresenta sería en un sentido fisiológico en un sentido psicológico o acima de todo no sentido cultural también que você trouxesse un aspecto bastante nuevo y poco explorado sobre esta cuestión de confisión esta sería una forma de terapia y tal vez no de doutrinamiento la dimensión de confisión dentro de dimensión del sacerdote dentro del catolicismo hablando o professor Luiz Rubira también achei bastante instigante a sua apresentación cuando falas de ese evento que aconteceu dentro na historia de Nietzsche da cólera que aconteceu na Europa lá no 1876 aí a pergunta seria se algum ponto no pensamento de Nietzsche que se depreende inclusive nos seus escritos que apontem como uma forma de compensar essa dimensão da epidemia da pandemia melhor dizendo há alguma coisa que efetivamente mostre isso nos seus escritos apresentasse aquele texto logo ao final da tua apresentação do crepúsculo dos ídolos então ainda não sei se teria além desse texto algo que ainda traria com mais força essa dimensão de como pensar a dimensão da pandemia ao Ângelo Magnucci achei bastante instigante a tua apresentação e logo o título chama atenção a essa dimensão do sentido da impotência vital eu queria justamente explorar essa dimensão do da contradição que há na própria expressão impotência vital em que sentido nós podemos pensar a impotência vital já que quando se usa o adjetivo vital logo se depreende elementos como força como vontade como potência ali não residiria um certo um elemento paradoxal até diria contraditório eu queria que esplanasse melhor essa dimensão da impotência e a professora Mônica achei também bastante instigante a sua apresentação e em vários pontos vai encontrar aquilo que eu também apresentei ontem na minha fala e aqui eu trago uma questão que é também muito comentada sobre essa dimensão de pensar a obra de Nietzsche como a obra de um enfermo como que nós podemos pensar isso já que até trazes isso no início da tua fala e também além disso pensar essa dimensão da vida da força como isso tem atuado em Nietzsche em termos de pensamento mas por outro lado a vida que ele viveu que é a vida de um enfermo ele teve que passar por muitas dificuldades de saúde inclusive as cartas dele apresentam situações de fato difíceis em que ele teve passando por semanas e até meses debilitados e nesse sentido de fraqueza de doença isso de alguma forma teria alavancado a dimensão da força ou seja que teria estimulado a sua força o seu desejo de viver de manifestar sempre força e criação inclusive expressado isso nos seus próprios escritos como que nós podemos pensar isso e ainda tem uma pergunta aqui que é lançada por todos os professores que eu estou olhando aqui no chat do do Samuel ele pergunta que se o que que vocês acham que necessitamos urgentemente de uma genealogia do delírio uma vez que a realidade alterada é mantida com persistência do discurso dos dirigentes da nação discurso igualmente pandêmico talvez seja o momento histórico mais profícuo para a filosofia e psicanálise juntarem forças aqui então ele faz essa questão que é endereçada a todos os professores e também poderia exato isso é a mesma questão que apresenta aqui eu estava olhando ali no chat e então poderia então começar ao debate e chamaria então o professor Hernani para fazer a sua apresentar a sua resposta boa noite eu vou procurar ser breve a primeira questão eu acho que a figura do médico ela se apresenta em todas essas perspectivas porque a cultura para Nietzsche ela inclui tanto o fisiológico como o psicológico e justamente porque a figura do médico também vai estar associada não falei nisso também a figura do psicólogo né e essas três figuras a figura do filósofo do médico e do psicólogo elas vão se entrecruzar em alguns momentos na chamada terceira fase então é nesse sentido que o médico do futuro ele também se assemelha ao psicólogo ao psicólogo que vê as profundezas evidentemente que isso é uma posição que nós vamos encontrar nuançada que nós vamos encontrar nuançada que nós vamos encontrar sobre diferentes aspectos mas o médico também está aí presente nisso né isso é importante porque na verdade talvez nós possamos digamos assim resumir principalmente a partir de um humano demasiado humano que nós vamos sempre encontrar fundamentalmente duas figuras do médico o médico do futuro e esse modelo de médico que é representado pelo cristianismo né é como como se o modelo do médico apresentado pelo cristianismo se opusesse se opusesse ao modelo do médico da tradição grega a ideia de cura na tradição grega isso é um outro aspecto que eu já escrevi um artigo há muito tempo sobre a questão da cura em Nietzsche né então então nós temos sempre essas duas figuras é por isso que nesse aforismo 83 de um andar e li sua sombra isso fica muito claro né porque nós vamos ter de um lado o redentor o salvador e o médico esse aforismo ele é um aforismo interessante para pensar o quanto em Nietzsche nós temos uma crítica do dispositivo da confissão quer dizer o médico Nietzsche ele não ele não é digamos assim assim assimilável pela figura pela figura do confessor né muito pelo contrário muito pelo contrário tanto no aforismo 83 como no aforismo 200 e meu papel no aforismo anterior de humano demasiado humano um nós temos uma referência explícita a questão da sexualidade no primeiro aforismo de humano demasiado humano um a expressão é o baixo ventre né enquanto que aqui na no aforismo de o andar e li sua sombra a expressão é sexualidade que a gente pode digamos assim nuançar na tradução como sensualidade né então nessa nessa é e nessa discussão entre as duas figuras a do do salvador aquele que opera pelo milagre né vejam como essa figura do salvador do redentor ela está muito presente nas invocações religiosas por parte dos médicos né no Brasil no combate à pandemia eu eu estou dizendo isso porque eu discordo completamente de que nós tínhamos o médico contra a política entende como se se o papel do médico se a figura do médico fosse uma figura neutra e objetiva e que ele não estivesse falando em nome de uma política e que ele não estivesse falando em nome de políticas de normalização e muitos desses discursos são permeados por referências religiosas também entende quer dizer no interior desse dessa objetividade dessa ciência que vai nos salvar nós sempre sempre temos um apelo a essa figura do salvador a essa figura do redentor né por exemplo o mandetta era um discurso o tempo todo permeado né pelas invocações à ajuda de Deus por exemplo né então nós temos aqui esse embate ora por exemplo mas tem uma outra coisa que eu acho que é importante nesse embate é a oposição ao remédio universal do médico né na tradição cristã em oposição ao médico do futuro que é aquele que coloca a doença dentro de um determinado contexto dentro de uma dimensão que nós poderíamos chamar de geográfica então o aforismo 83 de um andar em sua sombra faz uma oposição entre esses dois modelos isso é um aspecto importante e por outro lado o médico da alma muda de posição né Alfredo o médico da aula da alma muda de posição entende quer dizer ele é aquele que em vez de ocupar o lugar do confessor né é a que vai que vai impor uma 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 peritência que vai reduzir o pecado fundamental à sexualidade o médico da alma nesse novo formato ele é justamente é o contrário é em eu só vou ler pra vocês o finalzinho do aforismo 83 né onde o Nietzsche vai fazer vai mostrar que o médico universal médico cristão o médico da alma é ele vai é vai vai tomar como foco a sensualidade diz o Nietzsche utilizando esse conselho se o teu olho te escandalizar arranca-o né que é Mateus 18 9 capítulo 18 versículo 9 e também repetido é em Marcos né capítulo 9 é versículo 47 mas o Nietzsche diz que a grande diferença é que o cristão que segue o conselho acredita haver matado sua sensualidade e que isso é uma ilusão essa sensualidade continua existindo de forma inquietante e vampiresca e o atormenta sob repugnantes disfarces entende então acho assim que é nesse sentido é enquanto que a confissão ela vai nos aliviar do pecado ou ela vai atacar fundamentalmente o domínio da sensualidade Nietzsche ao contrário vai dizer que o médico do futuro é aquele que em vez vou usar uma palavra do vocabulário freudiano possibilita o recalque da sensualidade ele denuncia ao contrário né que o cristão que se diz livre da sensualidade continua absolutamente atormentado por ela ele não se liberta dela ele continua atormentado por ela em outras palavras é a ilusão de santo augustinho do ponto de vista de Nietzsche sou eu que estou interpretando agora né a ilusão de augustinho é do ponto de vista de Nietzsche né porque a segunda parte das confissões claramente tem um outro tom diferente da primeira parte né ela é justamente para mostrar a superação da sensualidade não sei se respondi mas era isso sim muito obrigado professor bem acho que me toca a mim então vou responder de forma bem breve tá e diria que é o seguinte a gente precisa para poder bem compreender esse essa sessão essa passagem do curso dos ídolos quando Nietzsche faz uma relação entre aqueles que sucumbam ele diz né sucumbe-se ao pessimismo como se sucumbe à cólera é preciso já ter suficiente predisposição mórbida para isso a gente tem que procurar pensar isso que a gente está dizendo aqui não a partir de classe social né o Nietzsche não trabalha nessa nessa linha então não se trata de pensar que mais pobres mais ricos etc mas a gente tem que pensar na questão tipológica o Nietzsche está pensando em termos de força e fraqueza né dos fortes e dos fracos e por isso ele está dizendo aqui que aqueles que já tem predisposição fisiológica sucumbem à cólera ou seja sucumbem à pandemia ora quem são estes pode ser uma pessoa se fosse pensar em termos de classes sociais pode ser uma pessoa de qualquer classe social né mas ele está fazendo essa associação aqui é uma associação bem própria da filosofia dele e ele também diz né que os anos em que o cólera agraçou não se extingue dos outros pelo número total de mortes então ele está fazendo uma afirmação bem interessante se a gente pensar por exemplo atualmente né eu fiz uma investigação rápida assim descobri não sei se esse dado está confirmado mas que em torno de 50 milhões de pessoas morrem ao ano no mundo 50 milhões estão ao ano e que 1 milhão a gente chegou de mortes por coronavírus então veja o argumento do Ninja ele está um pouco nessa direção também eles olha não é exatamente em função de uma pandemia que a humanidade acaba sucumbindo mais do que nos anos em que ela vive sem a pandemia então ele traz uma discussão que é bastante complexa aqui mas eu diria que ele aporta um caminho sobretudo nesse próprio parágrafo quando ele trata o parágrafo que se titula moral para médicos e ele diz que um dos papéis fundamentais do médico deveria ser aquele que conduz para a vida né e não aquele que acompanha o doente na hora da morte que isso ele diz é uma invenção muito próxima do cristianismo né que foi o cristianismo quem mudou esse direcionamento então que seria muito mais conveniente que os médicos conduzissem as pessoas para viver para viver bem né em direção a vida a mais vida então parece que a resposta do Nietzsche em relação a essas questões estaria na questão no que ele já traz há muito tempo que é a vontade de viver mais vida etc bom em relação a segunda pergunta que é do aluno do ouvinte né o espectador agora não sei como me referir o estudante sobre a genealogia do delírio eu acho que a gente não precisa fazer nenhuma genealogia do delírio ela já foi feita a gente fez essa genealogia bem bem feita na genealogia da moral né ali a gente já tem toda a genealogia do delírio e a única coisa que realmente não foi muito ainda divulgada essa genealogia do delírio nas universidades e a gente ainda não foi suficientemente claro ainda né e mostrar aqui em direito é porque que eles são delirantes e porque que em sendo delirantes eles são os próprios decadentes mas é como para usar uma expressão de Nietzsche né para a gente chegar lá transvaloração de todos os valores então era isso obrigado bom acho que agora é comigo respondo a pergunta de de Adilson que justamente você viu este elemento que é mesmo contraditório mas eu falei no começo que eu ia ser provocativo já no título esta contradição é uma é uma provocação porque duas razões a primeira geral é que eu não me importei agora neste período não é muito importante a verdade mas despertar algo no sentido das pessoas portanto falei muito dos eruditos que são aqueles que lê os livros e talvez é para eu consiga suscitar um efeito a respeito disso a outra razão é que mais técnica sobre Nietzsche que quando eu não falei disso na apresentação é claro mas quando Nietzsche é Le Ferré Nietzsche encontra uma questão que ele não tinha colocado no pensamento dele mas que ele elabora está um pouco no anticristo mas está sobretudo nos fragmentos isto é o fato de que o mais de força pode acabar em um esgotamento ok então nós temos potências vitais que caem em uma impotência ok ainda mais profunda é claro que Nietzsche toma muita distância do que fala Ferré em desonerescência e criminalidade mas este ponto ele ele pega ele faz um uso específico nos fragmentos sobre o qual claramente agora não posso falar mas digamos a respeito do pensamento de Nietzsche é legado esta contradição que você viu que eu coloquei voluntariamente devido a isso também ok porque antes desta leitura para mim o mais de força dá também o mais de poder depois desta leitura isto não é necessário é isso para mim obrigado bom muitas graças Adelson por as perguntas a primeira pergunta se referia a este hecho de que se ha interpretado a obra de Nietzsche como a obra de um enfermo isso é certo e eu creo que essa interpretação de a obra de Nietzsche como um pensador enfermo se vincula com uma necessidade de convertir seu pensamento em algo sem valor em algo que não pode ser recepcionado entre comillas correctamente porque de alguma maneira o pensamento de Nietzsche é insoportável que quero dizer com isso eu acho que a filosofia Nietzscheana questiona nosso modo de ser occidental mesmo é a dizer que estão questionadas as bases de a metafísica que nos sustenta em tanto occidentais que é a metafísica platónica é a dizer quando me refiro a metafísica platónica me refiro ao mundo binário em que nos seguimos manejando apesar das muitas superações de metafísica de as que solemos falar então nesse sentido me parece que considerar que a obra de Nietzsche era obra de enfermo de un sifilítico implicaba quitarle todo valor de pensamento pero darle también un tinte moral desde o punto de vista de lo no moral de lo inmoral para que esa obra no sea tenida en cuenta e de hecho digamos los grandes buena parte de los grandes esfuerzos que hizo elizabeth Nietzsche fueron para intentar ubicar a Nietzsche dentro de un cierto carril de moralidad pensemos por ejemplo que elizabeth Nietzsche cuando publica el anticristo no publica la maldición contra el cristianismo que aparece como último parágrafo entonces en ese sentido me parece que en relación a la primera pregunta la consideración de la obra de Nietzsche como enfermo apunta a no darle valor a su pensamiento y entonces en parte dejarlo de lado la segunda pregunta es la pregunta acerca de si Nietzsche no encuentra en la enfermedad constante que él vive esto que yo comentaba anteriormente que de un año él señala solamente 10 días me sentí bien o 30 días me sentí bien y entonces en ese sentido si él no encuentra en su enfermedad fuerzas para digamos poder superar obstáculos y poder seguir pensando yo creo que sí pero lo que a mí me parece que hay que tener siempre en cuenta es que el enfrentamiento de las problemáticas de la salud y de la enfermedad de Nietzsche siempre deben ser pensadas como tensión constante como spanum como yo señalé anteriormente para no convertir digamos ninguna de las dos opciones ni la salud plena ni la enfermedad plena en lo que Nietzsche llamaría elementos de decadencia porque implicarían detenerse en alguno de los extremos de posiciones binarias y con respecto a la pregunta que hizo uno de los participantes uno de los asistentes acerca de la cuestión del delirio si no deberíamos hacer ahora una genealogía del delirio teniendo en cuenta el discurso de muchos políticos y dirigentes políticos yo creo que el discurso de muchos políticos digamos tanto en Brasil como en Argentina y como en los distintos países que uno puede llegar a digamos los discursos que uno puede llegar a conocer no son discursos de delirio sino que son discursos de la normalidad es decir son discursos en los cuales por ejemplo se deja de lado toda la problemática del sufrimiento de lo que significan los contagios etcétera etcétera porque se cree que debemos ocuparnos de la economía por encima de la salud eso es un discurso de la normalidad no es un discurso delirante es decir los discursos de los anticuarentena me parece que son discursos de la normalidad o sea son los discursos de aquellos que quieren volver al modo de vida que teníamos anteriormente y creo que en ese sentido si algo nos permite y nos ha permitido pensar esta pandemia de COVID-19 es justamente si deseamos volver a esa normalidad es decir si ese mundo que vivíamos anteriormente era un mundo deseable para nosotros creo que los así llamados discursos delirantes en la pregunta son discursos normales y que plantean volvamos a la normalidad y no discursos delirantes retomo en ese sentido la expresión delirante en su sentido etimológico justamente el delirio es lo que cae digamos fuera del surco lo que está más allá de la normalidad y por eso recalco esta cuestión de la normalidad nada más agradecemos então a todos os palestrantes de hoy dado adiantado do horario então nos vamos terminando encerrando as nossas atividades y agradecemos novamente aos professores Hernani Luiz Rubira Ángelo y profesora Mónica as brilhantes exposições y también convidamos vocês para o nosso encontro de amanhã que será também às 19h30 en que teremos tres conferencias do professor Vladimir Araldi Nietzsche uma terapia possível para a doença do homem moderna da professora Adriana Delbó Nietzsche a importancia dos diagnósticos e da professora Marcia Jung a afirmação da vida como superação frente a pandemia a todos vocês muito obrigado e uma boa noite obrigado boa noite boa noite a todos boa noite a todos muito obrigado abraço Mônica